Mostra aqui, olha o calibrador aqui do posto, como que é o esqueminha aqui, olha o ponteirinho aqui, o mais e o menos, está com 200 libras aqui, 200 libras não, é 2 libras, olha se passar, aí você aperta o menos, olha, aí pera aí, continua, pera aí, o problema ele para carregar é aqui o esqueminha, vem acompanhar meu, tem esse suporte aqui, tem uma válvula que carrega por aqui, aí coloca aqui, olha o barulho, aí está ligado no compressor lá e enche de novo aqui, tem outro aqui, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2 tchau.